A CIDADE NO BRASIL Joaçaba, Santa Catarina! São João do Mano Azul, Minas Gerais. Estou aqui representando a todos os brasileiros. Nós estamos vindo lá de Teresina, da periferia de Teresina, da Vila Nossa Senhora da Guia. E para chegar hoje aqui na posse do Lula, nós fizemos bazar, fizemos rifa, fizemos bingo, juntamos roupas, juntamos a comunidade. A comunidade comprou, ajudou para a gente comer na estrada e está aqui hoje na posse do Lula nesse momento histórico. O Lula governa para todos. Estão montando o governo e tem um bolsonarista no ministério. Aí o cara fala, é um absurdo. Eu digo, não, mas é porque ele vai governar inclusive para o bolsonarista. Então é um governo que governa para o rico, governa para o pobre, governa para o branco, para o preto, para o índio, para o bebo, para o bom, para todos. E isso deixa a gente muito orgulhoso, porque a gente fica sabendo que a gente faz parte desse governo. A gente conseguiu. Nós vestimos a camisa, essa camisa eu tenho sempre, tenho várias camisas, porque todo lugar que eu vou, eu vou com a camisa e o chapéu. Eu, como brasileiro, eu me sinto representado por essa figura chamada Lula. O Lula derapiraca, meu amigo. Agora a voz, companheiro. Tem que tentar esforçar um pouquinho para falar em vão ao nosso Lula. E o amor, o amor venceu. Vamos lá, chegamos cedo. Está aqui o povo sem medo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hoje é dia 29 de dezembro, uma quinta-feira. Estamos a três dias da posse. A movimentação aqui no Centro Cultural Banco do Brasil está muito intensa. Estudo. Ah, que joia. Todo mundo. Estamos juntos. Estamos juntos, a gente conversa. Vamos lá. Daqui a pouco, o presidente eleito Lula vai anunciar os últimos ministros que vão compor a esplanada dos ministérios. Houve uma primeira leva de 21 ministros e agora expectativa para novas 16 indicações. Agora a gente está entrando aqui no auditório, onde vai ter o anúncio. Olha o auditório. Completamente lotado. Está marcado para as 11, mas já atrasou, né? Oi, camarote. Está onde? Desde o distante, daríamos início ao anúncio da equipe ministerial. É importante porque são ministros de partidos de centro que vão formar a nova base governista de partidos como PSD, MDB e União Brasil. Estou muito ansioso agora aqui para os nomes. Com a palavra, o presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Eleito e diplomado. Porque precisa falar eleito e diplomado. Depois de muita conversa, depois de muitos ajustes, nós terminamos de montar o primeiro escalão do governo. O ministério, que todo mundo estava esperando para indicar e muita gente já sabia quem era, é o Ministério do Meio Ambiente, a companheira Marina Silva. Eu queria chamar, para assumir o ministério do planejamento e orçamento, a companheira Simone Tebbit. Agora, agora tem chumbo grosso aqui. A companheira que vai assumir o ministério dos povos indígenas, companheira Guajajara. Nunca mais um Brasil sem nós! Nunca mais! Nunca mais! Deputado, é diferente das outras posses das quais o senhor participou ou não? Eu estive nas outras posses, do Lula, da Dilma. Essa tem uma carga emocional maior. Eu acho que vai ser uma festa muito bonita no dia primeiro, viu? Você vai ver a nossa militância não estar com medo. Apesar de tudo, todas as ameaças, dessa coisa de bomba, a turma está vindo. Vai ser uma festa muito bonita. Bem-vindo da Brasília, desejamos a todos uma ótima tarde. Música Tudo bem? Está chegando para a posse? Estou chegando para trabalhar. Eu acho, sabe, que a característica dessa posse é diferente. É uma posse em que o vencedor encontra muita resistência. No passado não acontecia isso, entende? Uma das características dessa posse é a tensão. Nunca no Brasil se questionou a eleição de um presidente, a não ser no TSE, mas nunca se questionou como um movimento popular, bloqueando estradas, fazendo acampamento como esse. Eles saíram de casa, deixaram o trabalho, estão aí numa atividade mais parecida com religião. Às vezes eles rezam, às vezes cantam o hino nacional e acreditam que em 72 horas pode acontecer alguma coisa. Por que 72 horas? Inventaram 72 horas porque 72 horas é um prazo bom para um milagre. Foi assim. Cristo morreu e ressuscitou em 72 horas. Daí ter inventado 72 horas como um prazo de milagre. É toda a visão religiosa deles que, às vezes, se manifesta também em orações, esperando que os céus resolvam as suas demandas. Até aqui, Senhor! 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 Nós estamos a dois dias da posse. E aqui, na esplanada dos ministérios, começa o ensaio para o dia de domingo. Todo o trajeto que o presidente eleito Lula fará no domingo será reproduzido aqui no dia de hoje para que tudo esteja pronto para o dia da posse. Então, eu vou pedir os cinegrafistas que estão aqui, fiquem lá atrás agora, porque aqui estão os fotógrafos. Não tem problema se fugir direito. Então, vai lá. Caso eu abra uma exceção para vocês verem aqui, por favor. Vou para lá já. Para quem não sabe, o Stuker foi fotógrafo oficial do ex-presidente Dilma Rousseff, o pai dele foi fotógrafo oficial do ex-presidente Figueiredo e o irmão é o fotógrafo oficial do presidente eleito Lula. Pela terceira vez vai fazer uma posse, né? Isso. Ele vai fazer pela terceira vez uma posse sendo um fotógrafo oficial. É um momento de muita expectativa e de tensão também para quem organiza, né? Estou vendo o meu irmão ralando e estou lembrando o que eu passei. É a preocupação que tudo saia bem com relação à imagem. Então, é uma preocupação que a gente tem que ter de colocar a imprensa bem desposicionada, um pul, um pul do vivo, do lugar certo, a preocupação com a chuva, preocupação com a segurança, preocupação com essas motos para não ficar na frente. Então, assim... Para garantir a imagem, o melhor registro desse momento. É muito emocionante. Foi montado um grande esquema de segurança para o dia da Força. Mas na hora do Vamos Ver, alguns detalhes me parecem meio descobertos. Nós estamos na entrada de Brasília, na véspera da posse, é a entrada na BR-040, que traz as pessoas do sudeste do país. E que a Polícia Rodoviária Federal está completamente parada. Não há revista... Ah, é verdade, está chovendo, devem estar lá dentro. Mas não há nenhum movimento no sentido de controlar o que vem pela estrada. É um pouco diferente da grande atividade que eles tiveram no segundo turno das eleições. Ali eles estavam muito ativos. Mas hoje aqui eu acho que está um pouco parado. Com um grande esquema de segurança, era razoável que houvesse alguma coisa aqui. Por exemplo, eu quando vi para Brasília, li na internet várias caravanas de bolsonaristas que diziam que vinham para cá no dia da Força. Então, não que você vá proibir as caravanas de entrarem, mas pelo menos saber se estão armadas ou não. Era um procedimento indispensável na porta da cidade. Fui investigar um pouco melhor e constatei que eles têm alguns grupos móveis na estrada, mas a realidade é que revista mesmo a caravanas que não são especificamente de apoio ao presidente eleito, não há nenhuma. A gente nem sabe se essas caravanas passaram por aqui, embora estivessem anunciadas na internet. Tudo bem? Fique tranquilo. Bom dia. Essa BR é as pessoas que vêm de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. Nessa manhã aqui já passaram uns 10 ônibus que estão chegando para a posse que falta menos de um dia. Nesse ponto de apoio, aqui é esse primeiro momento, esse contato para a gente dar as boas-vindas e orientar as pessoas, porque tem uns pontos onde que essas caravanas vão ficar. Manegarrincha, no estado de Manegarrincha, no pavilhão do Parque da Cidade, escolas que vão recebê-los, né? Então aqui a gente pergunta se a pessoa já sabe onde que ela está indo, ou se ela não sabe, a gente orienta para onde ela deve ir, entendeu? Aquele ônibus, aquela caravana. É isso que é o nosso ponto aqui, é para ajudar nessa perspectiva. Aqui é o povo da caravana, caravana de Chapecó, todo mundo feliz. E ó, o importante é que o Lula já está governando. Passando um filme na minha cabeça, estou aqui olhando meu álbum de formatura, me formei em 2008 no curso de Ciências Sociais, sou da primeira turma do ProUni. Essa fotografia aqui eu tirei com o presidente Lula em Araçuaí e hoje eu estou aqui, ó, terminando a minha mala, porque vou com manhinha para Brasília. Estamos aqui, ó, o ônibus, estou aqui com manhinha, meus companheiros, agora nós estamos saindo de Itaubim. Boa noite, gente! Isso aí! Tem gente para chegar ainda, mas esse é o pessoal que já está aqui, ó, saiu de Almenara, passou de Jequitinhonha, está aqui em Itaubim. Vocês vão acompanhar cada passo com a gente nessa excursão que está saindo do Vale de Jequitinhonha, uma aposta do presidente Lula. Próxima parada? Brasília! Que jeito cortou! Para quê? Para a posse do Lula! Vamos levar Lula na Coculha para subir a rampa. Ganhou! Lula! Olha, estamos aqui, ó, com serviço de bota, velho, ó, salaminho, queijinho, padeciso, o pior está vendo aqui a viagem da gente, né? Rapaz, eu não queria dizer não, mas o caba que disse que se o Lula ganhasse, o sertão ia ficar todo velho. A gente está passando agora, aqui já passou do Serra Tagalha, isso aqui é tudo sertão, isso deveria estar todo seco nessa época do ano, mas está tudo bem velho. Pessoal, estamos aqui na nossa largada para Brasília, o lugar escolhido foi o assentamento de Normandia, aqui em Carguaru. De todas as aventuras de quem veio para essa posse, a de Rogê e Niltinho é uma das mais interessantes. Eles são do Sonam Rural, um grupo que trabalha com música em Pernambuco, viajou 2.200 km numa Rural Willis, mais ou menos na velocidade de 70 km. Essa bicicleta, por exemplo, é o salva-vidas, porque de vez em quando eles ficam na estrada. Ô Gê, como é que surgiu essa experiência do Sonam Rural? A gente nasceu de um programa da TV Brasil, da descentralização da produção audiovisual, da regionalização disso a partir da TV Brasil, mas aí a gente continua como um equipamento cultural e questionador dos espaços, dos espaços urbanos, da ressignificação do carro. Niltinho, qual é o tipo de repertório que vocês levam? Que tipo de música vocês trazem? A gente transita num hábito bem amplo, porque a gente vai desde a música contemporânea de Pernambuco, que a gente, como é contemporâneo do surgimento do Mangue Beach, vai disso a cultura popular. E a gente consegue ter acesso e conexão, desde os mestres mais antigos, às novas gerações. E aí, como é que você vê o lado político do trabalho? O que ele realmente traz para a cabeça das pessoas que pode enriquecê-la? A gente está na praça, a gente está ali representando, na praça convocando as pessoas, abrindo um microfone. Esse é o nosso lado político, é ali que a gente faz o nosso engajamento. A gente não está à toa ali, a gente sempre está colado numa causa, seja ela da comunicação, seja ela da edemocratização, seja ela da recuperação do antifascismo, é nisso que a gente está. No dia da posse, onde é que eu encontro vocês? Na Esplanada. A Rural vai ter um polo rural, que é um palco alternativo ao megapalco. O ônibus já está manobrando. aqui, para entregar os colzeirinhos. Oi, Zigue. Eu estou bem aqui no estacionamento, eu estou procurando o ônibus seu. Você está de short verde, né? Ana me dizendo que você estava no Martin Tour, tudo bom? Olá! Chegando aqui! Santa Catarina! Olha, nós saímos quinta-feira, às 16 horas. Isso dá 44 horas de viagem. Então agora aqui, ó, quem está nos recepcionando é a Guiomar, do MDC da Bahia. Palma para ela! Vou entregar a fita e ela vai entregar o ticket do café. Nós vamos lá tomar café, certo? Aqui, ó, o café, a gente não ganhou o café. Olha aqui o nosso mascote, diga aqui, ó. Ó, Pinho. Fala ali. O que que eu ia fazer? Por que que tu veio pra cá? Verula. E da onde que você é? Qual é a tua comunidade? Chimbangue. Da terra, Chimbangue. Claro, nós não vamos botar no direito, né? Botar no esquerdo, né? Além de feliz, a gente está contente, sabe? A gente está muito contente porque é um estado que a gente vem, Santa Catarina, que não é fácil ser petista, onde a maioria é Bolsonaro, sabe? Nós vamos pro café? Nosso povo já entrou? Até parece que eu estou em Santa Rosa, com esse barro aqui. Isso aí, galera! Nós agora estamos vendo onde é que é o nosso alojamento, e depois a gente vai trazer os nossos pertences para o alojamento, beleza? Não adianta eu vir pra cá, porque aqui já está tudo em casa, né? Oi, Ju? Oi, Sig? Diga. Me diz uma coisa, deu certo? Vocês estão alojados? Ainda não. Ele está bem engolado ali, não sei se cabe. Três ônibus, cê? 43. 43 mais 55. E é bom demater mais, não vai somando. Mais 45. Mais 150 pessoas. 150 pessoas, porque a gente tem os motoristas. O desafio agora é arrumar um espaço, um espaço pra nós fazer a nossa casinha aqui, né? Que é essa, né? Nós estamos indo pra um novo espaço de alojamento. Esse é bem chato aqui que vai arrumar aqui, ó. Gratear o nosso espaço lá no Rio Grande do Amado, se diz assim, gratiar o nosso espaço, né? Mas agora nós vamos arrumar outro. Vamos deixar os corredores certinho, o pessoal vai chegando pros colchões e nós vamos orientar. Lala, a mãe tá aqui agora, nós conseguimos realocar o espaço. Tá bom? Aguardamos aqui. No momento, chove em Brasília. Mas tá tudo tranquilo. Tá tudo bonitinho. Acabamos de chegar aqui, né? No receptivo das caravanas pra posse de Lula, na entrada de Brasília, na prisão do Diário Federal. E é isso. Agora a gente vai lá pro alojamento, que é na igreja do Torto. E de lá, tá uma descansadinha que todo mundo merece, dá uma esticada na canela. Meus pães mesmo já estão inchados de sua porra aqui, tô ficando sentado no ônibus. E é isso. Sejam bem-vindos à Brasília. Cansativo a viagem duas noites na estrada, dormir ônibus é terrível, né? Mas, bicho, assim, Lula vale a luta. Se eu quero, por exemplo, ter duas filhas, tem muito nobre. Minhas filhas entraram na faculdade graças aos programas do Lula. Então, assim, pro Nordeste foi muito bom, foi importantíssimo, né? Porque a região que ficou muito tempo esquecida. Então, rapaz, vir pra cá, dá a mão a Lula pra subir a rampa. É simbólico isso, sabe? Passar aqui a mirada. A gente vai ter comoração da região e tudo. Mas o importante é aumentar cedinho lá, né? Na explorar nada. Pra conseguir estar lá naquele espaço onde você vai ter 40 mil pessoas. E pegaram a mão do cara, assim, sabe? Bora subir. A gente tá aqui, no pavilhão 4, né? Do Parque de Exposição Rio de Janeiro do Torto. O lugar ficou bem executivo, assim. Com estrutura e, assim, o que é legal aqui, rapaz, é esse encontro, assim, de todos os estados, praticamente. Tem gente do Maranhão, tem gente de Belém do Pará, tem gente de Pernambuco, do Rio, de São Paulo, do Inas, sabe? De Curitiba, do Mato Grosso, o que eu tava falando agora ali. Pô, meu amigo, a gente é do Mato Grosso, porque a favor do Lula sofreu demais, perseguição, né? Essa confraternização, sabe? De todos os estados, por uma causa. chamou-se Luiz Inácio Grosso da Silva, que é uma democracia. Aqui vai ser o nosso lar por esses próximos dois dias, né? A minha barraca tá ali atrás. É pelo centro da... Não, centro da história. Entrou comigo. Tá uma bagunça da porra, não é isso? Essa é a minha casinha aqui, ó. Quando ele venceu, eu disse, não, peraí, eu tenho que descansar três dias na ressaca, né? Pra matar a ressaca do trabalho, que foram dois meses incessantes de campanha. E quando terminou, ele falou, agora é montar a caravana pra ir pra posse. Porque eu quero ir e vai quem quiser ir comigo. Aí foi surgindo o povo pra ir, veio de uma cidade, outro de outra, e foi juntando, foi juntando. Ainda ficou 20 pessoas na frente de espera com o segundo ônibus. Acho que a esperança é o grande... É o grande carro motivador pras pessoas virem pra cá. Essa esperança de renovar a vida, né? De ter essa liberdade, de lutar por essa democracia, né? Rapaz, o maior desejo que eu levo é que consigamos minimamente igualar a sociedade, né? Acabar com essa miséria que tá aí. Eu sei que não tem como acabar definitivamente. Mas, porra, dá o mínimo de dignidade, sabe assim? De ter direito ao prato de comida, de ter as três refeições, de ter direito ao trabalho digno, sabe? A gente precisa de trabalhar, se alimentar, se divertir, sabe? Viver, viver. Vai ser difícil, mas pelo menos que essa esperança... A gente nutra essa esperança, sabe? Pra poder dizer assim... Como é bom respirar. Como é bom estar vivo. Como é bom poder seguir em frente. E é isso. É Lula, presidente. É Lula, esperança. Bora nessa que tem um presente pra botar lá no poder. Aê! Vai botar o ganho nas costas. Seguimos viagem até aqui em Cristalina. Nós decidimos que a gente dormia aqui. A gente preferiu, né? Por causa dos cursos, assim, da viagem também. Aí nós dormimos aqui. Agora nós vamos sair, né? Pra comemorar a nossa virada do ano. E aí, família? Estamos distantes, mas mandando muita energia positiva pra que o nosso 2023 seja de muita paz, de muito amor e de muita saúde, né, filha? Muitas realizações. E amanhã, Brasília, é Lula, na posse. Nós vamos mandar tudo pra vocês aí também. Dá um sorrisão aí de 2023. Discussão vale de jeitinho, né? Quando eu entrei na faculdade, eu falei, ó, ainda vou em alguma posse. Aí eu falava, ó, o Lula vai candidatar de novo, certeza e tal. Aí deu certo. E estamos aqui. Tô indo lá. Se você for ver, eu tenho certeza que cada pessoa daquela ali tem uma história de superação, tem uma história de oportunidade, tem uma história de conquista, né? Com uma trajetória que se assemelha muito e que foi também conquistada através de alguma política pública, alguma ação de Lula. Então, cada um ali, muito mais do que paixão, conseguiu viver, né, na pele, na carne, no seu dia a dia, alguma coisa de conquista, de vitória vai estar ali. Tchau, tchau. 3, 2, 3 hourly 3, 2, 1 Bom dia, gente. 7h41 da manhã, a gente partindo aqui para a posse do Lula, que tem que chegar cedo. O meu nome é Emerson Tenebra e começou agora a saga da posse. Bom, diferente do que imaginávamos, já estamos dentro do ônibus e indo para a posse. Olha o Lula lá, olha. E ele tem gente saindo já desde cedo, já soube que tem uma fila gigantesca. E estamos aqui meio mortos, mas meio vivos. E vamos embora que hoje é dia de levar o homem até a rampa. Galera, é isso aí. Estamos aqui na pequenina fila para chegar aos planos de miséria e para chegar aonde vai ser a posse de Lula. Daquilo é o Lula, tá? Ele está lá na Rapa da Gata. Longe que sobe o resto dos cachorros doidos. Mas a gente está aqui. Hoje é 1º de janeiro de 2023. Estamos saindo da Arena Mané Garrincha, rumo à esplanada para a posse do presidente metalúrgico, companheiro Lula. Estamos aqui pelos 33 milhões de pessoas que não têm comida no prato. E é por isso que nós lutamos. Porque nós somos um coletivo. Nós somos classe trabalhadora. Em marcha, sempre em marcha. Na peleia. Da onde? Qualquer lado que a gente olha, é só o povo chegando para comemorar e sacramentar a democracia novamente. O Brasil e o povo feliz de novo. Viva a democracia! Bora enforçar o que forçar o presidente. Vamos embora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Mas é assim, é emoção mesmo. Porque voltar e passar tudo o que a gente passou. Eu vejo assim, até agora, alguns primos nem devolveram o Feliz Ano Novo. É assim, é complicado, né? Pensar que há 20 anos atrás eu estive aqui, né? Na posse do Lula. Tá voltando hoje. Aos 61 anos de idade, né? Quase 62. Emocionante ver isso aí. A esplanada aí. Cidade que representa todos nós brasileiros. A gente vê isso aí, é... Dá até vontade de chorar. E aí, pessoal, estamos aqui em Brasília. Cadê a galera do Vale do Jequitinho? Galera, é o seguinte, a gente estava na fila desde oito da manhã, mais ou menos. E essa fila estava vindo, estava vindo, estava vindo. Só que de repente o povo começou a correr. E aí acabou a revista. Acabou depois tudo. E tá todo mundo entrando assim, ó. De bolo. Entrando de bolo. 11 horas. São 11 horas e 5 minutos. Eu tô aqui sentado. Minha companheira tá aqui terminando a maquiagem dela. Debaixo da sombra de um pau-brasil. Cara, é inviável tentar ver a subida da rampa. Muita gente. É... Tá difícil. Tá muito quente. Né? Então... É aguardar. Mas estamos aí. Então, conseguimos o Uber. E o que eu tô vendo, tá todo mundo também indo embora já, assim, fugindo, porque veio muito cheio. E é isso. É, estamos mortos, mas estamos vivos, mortos e vivos, cheio de esperança. Meu Deus, é lá que nós vamos ficar? Onde nós vamos ficar? Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Estão com pulseira azul? Pulseira azul? Vou seguir você. Levanta a mão, levanta a mão. Pulseira azul. Faz o N, levanta a mão. Pulseira azul. São essas... Treze horas e três minutos. Daqui dez minutos vai ser treze e treze. Felicidade. Chegou a hora, né? Pensa daqueles lá também com aquelas roupas. Deve ser um calor lá, né? Ele vem primeiro pro congresso ou ele passa aqui? Mas depois ele não sobe por lá e passa aqui pra ir lá pro palácio. Mas aqui tem acesso pro palácio, não tem ali? Então ele vai passar aqui. Lula! Olê, 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 olá! É a minha primeira posse. Eu não vi nenhuma. É a primeira posse. Brasília só vem marcha e luta. Agora eu tô vindo pra uma festa democrática. Vindo pra uma festa democrática. Olha o Strude! Olha os votores! Olha lá, ó! O votores está lá, ó! O Strude está lá, ó! Eu espero que o Lula, ele... Ele saiba que ele teve o aprendizado do que ele passou. Ele passou por um processo de... De condenação. Foi preso. Ele foi... Ele não deve mais nada pra justiça. E ele... Que ele saiba pra quem que ele tem que governar. O povo brasileiro! Se dizia, né? Que não ia subir a rampa e ele subiu. Eu tô muito feliz e aqui eu acho que é dever cumprido. Eu sou filha de mulher camponesa e pai caminhoneiro. Sabe? E sou professora. Trabalhei sempre em escola pública, sabe? E a gente sabe, é do chão da escola, é do chão da luta. Eu tô muito feliz. Muito feliz. A benção de minha vida estaria cumprida quando cada brasileiro e brasileira pudesse fazer três refeições por dia. A cumprida com a grada já tá ali, ó. Vamos lá. Vamos tentar? Vamos tentar? Vamos. É isso aí pessoal, o presidente já cumpriu todo o cerimonial lá no congresso E daqui a pouquinho ele vai chegar ali, subir a rampa E vocês vão acompanhar aqui pelo nosso perfil, beleza? Tamo junto aí, é nóis Nossa, foi uma dificuldade, tem muita gente, mais de 40 mil pessoas Eu vim pedir licença, minha mãe passou mal Eu tive que sair, chamar o pessoal do Bombeiros Levamos ela lá para uma tenda do SAMU Ela foi atendida, andei 12 quilômetros para pegar comida para ela E olha pra você ver, falou que não ia vir Já está aqui no meio do povo de novo Mas este, para mim, é um momento mais que histórico Porque estou realizando um sonho que há muitos anos eu tinha vontade de ver E hoje, graças a Deus, o Bombeiros Boa noite, moçamos Vamos lá, vamos lá Chegou, chegou Agora é possível Boa tarde, presidente Lula Boa tarde, presidente Lula Boa tarde, presidente Lula Boa tarde, presidente Lula A rei do filho de glória do passado Mas sempre a gente sentava com o ponte Terá que o filho de Deus não pós a lua Nem tem ninguém que adora a própria morte É adorada, em todas as minhas ruas Não abatemada, o filho do povo Não abatem-se, não abatem-se Não abatem-se